Eu estava conversando aqui hoje dia 13 de outubro Sim Eu quero 5 triciclos até dia 15 de dezembro Triciclos ou quadriciclos? Quadriciclos Que dia? Dia 15 de dezembro Entregar os 5 quadriciclos E aí, vai conseguir? Pessoal, é o seguinte, a minha palavra é um tiro A pergunta é, posso contar com vocês? O homem quer Aí, eu venho trazer as coisas aqui Que a gente vai fazer o trabalho aqui Estamos aqui na oficina Na frente do hospital, na bicicleta Quero ver, cara Quero ver isso aí, então Cara, o desafio é motivador Eu vou fazer Então tá, Rosada